Eu poderia comer cenouras o dia todo, mas é melhor eu ir comer cenouras o dia todo. Eu poderia comer cenouras o dia todo, mas é melhor eu ir comer cenouras o dia todo. Eu poderia comer cenouras o dia todo, mas é melhor eu ir comer cenouras o dia todo. Eu poderia comer cenouras o dia todo, mas é melhor eu ir comer cenouras o dia todo. Eu poderia comer cenouras o dia todo, mas é melhor eu ir comer cenouras o dia todo.